Ok, rota 4 Ahn... Oi moça Ahn... Oi, eu provavelmente vou querer curar seus pokémon, então me dá aqui É basicamente como funciona assim que você sai de uma caverna em pokémon Ou sei lá, quando você encontra um NPC parado depois de uma parte da batalha Ahn... Ok, estão todos curados, maravilha Olha só pra esse lugar, cara E tem até... Mano, tem até um ginásio ali Ok, eu acho que já chegamos na parte interessante do jogo Eu quero pegar o máximo de frutas possíveis pra eu poder fazer o meu acampamento assim que der E aí vocês vão ver... Ahn... Ok Ahn... Oi, what the fuck? Esse é um mel novo? Espera, eu quero brincar com essa criança primeiro Sério, treinador, eu sabia que você ia ser um treinador, cara Eu sabia... Pra você tá com essa roupa aí de Pikachu, era óbvio que você vai ter um Pikachu ainda por cima Olha só... Mas que coincidência, eu diria... Vamos só usar o Ember aqui, talvez seja super... Não vai ser super efetivo, mas... Pera bastante dano... Cara, eu sei que muita gente não gostou do fato de que o jogo... Ele tá... Noob friendly... E tal... Por causa desse efetivo, super efetivo que aparece ali ou... Até é not effective... Nas habilidades... E eu devo dizer que pra um expert que nem eu... Eu até gostei! É, amigo... Até mais... Eu tive que cortar porque deu um bilhão... De habilidades novas que eu não queria perder o tempo de vocês mostrando ou upando elas, então, é... Acho que nem deu pra perceber, mas enfim... Ahn... Esse Clean Stag parece útil, mas eu vou me esquecer de usar ele... Deixa eu ver qual é desse miau aqui... Eu posso estar enganada, mas esse é um miau de Galar, não é? Eu não lembro de ter visto ele em outra região, em outro jogo... Eu tenho quase certeza que ele é exclusivo aqui do jogo... Ou melhor, novo na região... E eu tenho que dizer, eu gostei do design dele... Meu Deus, eu tô muito forte... Eu gostei muito dele... Se eu fosse um fã de miau, eu com certeza capturava, mas não... Eu não pretendo ter um miau na minha equipe... Muito menos um Pikachu... Embora eu acho que aqui tem Pikachu na Rota 4... Eu acho que tem, eu vou tentar capturar um só pelo roleplay... Porque quem não gosta do Pikachu, tipo... Ele é um favorito de muita gente só pela aparência... Você vê um Pikachu, você... Ai meu Deus, é um Pikachu, eu quero! Mas... Afinal, eu vou acabar não usando... Eu não tenho pretensão de ter algum Pokémon tipo elétrico na minha equipe... Eu nem tenho uma pretensão de equipe ainda... Eu só... Vou fazendo os Pokémon que eu achar necessário... Geralmente é assim que eu jogo... Quando eu tô pra enfrentar um estágio de... Grama, que é o caso agora... Eu upo bastante um Pokémon tipo fogo... Então, quando... É um estágio que eu vou ter que enfrentar que é o tipo... Pedra, por exemplo... Eu vou lá e pego um Pokémon que eu acho maneiro do tipo água... E upo ele bastante e deixo na minha equipe pra sempre depois... Já sei que eu funciono quando eu jogo Pokémon... Ai meu Deus, não... Eu ainda não tô pronto... Desculpa... Não me matem... Eu... Eu já disse... Eu prometo, né? Que eu vou fazer isso... Eu juro pra vocês que eu vou... Ah... Upar ele e tudo mais... Só não vai ser agora... WTF? Quem é você? Você é novo também, amigo... Eu não me lembro de ver você em nenhum outro jogo... Enfim... Eu tô gravando isso daqui tudo seguido... Eu sei que eu terminei o vídeo quando eu saí da caverna... E tudo mais... Mas eu tenho uma noção que eu vou começar ali o vídeo... E eu tô com muito medo... Dos comentários no vídeo anterior... Em que eu... Tomei uma surra... Sem nem saber qual era a fraqueza do Pokémon... Eu preciso da paciência de vocês... Embora eu... Saiba bastante de como jogar jogos como... RPG de turnos... Ou... Sei lá... Yokai Watch até... Eu consigo me virar bastante bem nele... Não tem como eu ser... Bom em todo tipo de jogo... Eu me considero relativamente bom em Yokai Watch... Em jogos como Persona... Ou SMT... Mas... Pokémon não é bem o meu jogo de ser bom... É o meu jogo em que eu tô me divertindo... E... Eu espero que vocês entendam isso... Ah... Essa é a minha parte favorita do jogo... Oh... Tomara que venha o Magic Carp... Tomara que venha o Magic Carp... Yes... Eu quero muito fazer uma coisa legal com eles no futuro... Ok... Agora que eu... Perdi... Literalmente... 20 minutos zupando... É hora de enfrentarmos o estádio... Mas deixa eu falar com o Hopi... Olha só... Hum... Aqui é... O estádio Third Field... Eu não li direito o nome da cidade... Enfim... Third Field... Sei lá... O líder do ginásio... Ele já voltou também... O nome dele é Milo... Mas o lugar tá cheio de desafiantes... Vai levar um século até chegar a nossa vez... Ah... Tem isso... Ah... Eu não sei qual é... O que? Você não sabe qual é? Bem... Olha no mapa... Você com certeza vai achar... Belo tutorial, Hopi... Belo introdução do tutorial... Oh... Oi... Ah... Esse daí é o Yomper da Sônia? Ele é um bom garoto... Ele vai te mostrar o caminho... Oh... Ok... Dando esse mapa... Calma aí, Yomper... Eu sei que você quer muito que eu vá até a sua dona... Mas... Antes disso... Deixa eu curar meus Pokémon... Legal... E agora que eu dei uma boa explorada em todo lugar aqui da cidade... Não encontrei absolutamente nada... Eu acho que eu vou cortar essa parte do vídeo, mas... Muito obrigada, Yomper... Boa, boa, boa... Oh... Eu te chamei aqui porque eu queria que você me dissesse o que você acha... Ah... Então... Esse Geoglyph aí... O que você acha dele? Geoglyph... Ah... Os... Dynamax? Não, para... O G é sombrio... Isso tem a ver com aquela lenda que ela contou, não? Eu vou chutar que é isso... É muita pressão... Bem na música... Yes! Especialmente porque a parte que... Deveria ser negra está praticamente desaparecendo aqui... Eu não sei o nome em português para Geoglyph, mas é esse troço aí... Há muito tempo atrás... Uma tempestade negra cobriu a região de Galar... E gigantes Pokémon apareceram... Mas... O que era aquela tempestade negra que nós chamamos de... Os dias sombrios? Que conexão eles tinham com os Dynamax? Eu acho que eu serei a sortuda que vai ter que descobrir isso... A minha avó me deu muito trabalho... E muito obrigada por compartilhar os seus pensamentos... Graças a isso eu vou te dar um... Leak Card... Quer dizer, como um agradecimento ela vai me dar um Leak Card... Legal, valeu Sônia... O Miller é o ginásio... É do ginásio tipo grama... Então coisas como fogo, voador ou inseto vão funcionar contra ele... Valeu pelo tutorial... Isso faria muita falta em outros jogos... Toma isso daqui também... Dois revives... Valeu Sônia... Vai então... Se prepare para ir para o estádio de Turnfield... E batalhe contra ele, sua tonta... Obrigado Sônia... Você é melhor... Ai ai... Esse lugar aqui ele... Não tem nada de interesse... Uh... Pera lá não... Eu quero colocar minha cabeça na foto quando eu crescer... Ele quer botar a cabeça ali para tirar uma foto... Eu consigo... Ai meu Deus... O jogo dá zoom sozinho... Que legal... Nossa... Calma lá... Eu quero ficar aqui agora... Eu quero muito ficar aqui no meio... Nossa... O jogo... Que... Nossa... Que bonito velho... O jogo dá um zoom automático... Que fofo... Aí... Perfeito... Tira uma foto... Que maneiro cara... Eu não posso ficar nem em cima infelizmente... Não sou tão alto assim... Enfim... Acho que... Agora que já vimos tudo que tinha que ver por aqui... Vamos embora... Freshwater... Uau... Sempre quis água... Em Pokémon... Acho que eu tô precisando um pouco agora... Eu sinto que minha garganta tá voltando a funcionar... O que é muito aliviante... Mas... Ainda não tá 100%... Eu de novo... Não sinto dores... Então pessoal... Não se preocupem com isso... Eu só... Preciso esperar tudo voltar ao normal na minha voz... Mas eu acho que já tá bem melhor do que no primeiro vídeo... Pelo menos... Eu acho... Ou eu só tô me acostumando com ela... Que eu espero que não seja o caso... Porque eu detestei essa voz nova... É... Eu falo como se eu tivesse passado por uma cirurgia... Não... Ei Hop... Chegou nossa vez... Dá só uma olhada... E... Eu já tenho a insígnia do... What? Ele já conseguiu a insígnia do ginásio? Como assim? Você passou na minha frente... Cara... Eu acho que eu sou o melhor... Quando se trata de... Batalhar com o meu ulo... Eu tenho bastante prática já... Afinal... É... Você é o único que pegou uma ovelha... Pra batalhar... Como Pokémon... Cara... Mas eu tenho certeza que você consegue também... Afinal... Você é minha rival... Tchau Hop... Ok... Chegou nossa vez... Vamos... Até o ginásio... Depois dos comerciais... Ok... Agora sim nós podemos ir... Eu tô muito ansioso... Cara... Pelas batalhas que eu vi... Ai meu Deus... É o Ball Guy... Olá... Muito obrigado por falar com o Ball Guy... O cara da bola... Como um sinal de minha amizade... Eu vou te dar essa incrível Pokébola... Friendball... A bola amiga... Eu me sinto um cara da Globo... Falando... Tem uma série na Globo... Chamada The Good Doctor... E... A tradução pra isso é... O Bom Doutor... E na... E... E o nome dela... Quando o narrador da Globo fala é... The Good Doctor... O Bom Doutor... É muito cringe... É muito boomer... Esse troço mais... Enfim... Ah... Eu acho que a Globo inteira foi feita pra boomers... Hoje em dia... Ah... Olá... Eu tô aqui pro desafio... Sim... Eu já tenho registro... Primeiro vamos... Pedir pra que você... É... Vamos te explicar o desafio... Seu objetivo é que complete esse desafio de ginásio... Cada ginásio tem uma missão... E depois você derrota o líder de ginásio... E você coleta oito insígnias... Ok... Entendi... Então... Gostaria de tentar a missão de ginásio... É claro que sim dona... Mas antes... Eu quero... Ver qual é dessas roupas aqui... É um shopping de uniforme? Oh... Uau... Pera... Ice... Bug... Que legal cara... Que maneiro... Eu não sabia que tinha isso... Ok... Nenhum deles é tão bonito assim... Pra falar a verdade... Eu queria tentar algum... Mas... Esse daqui é o menos feio... Normal uniforme... Mas acho que o normal é o que a gente usa... Não é? Não sei... É... Tem umas interessantes... Mas nenhum é do tipo que eu usaria... De verdade... Esse de Ice é o menos feinho também... Esse é legal... De gosto... Mas... É... Sei lá... Não tô afim não... Vamos com um padrão mesmo... Moça... Eu acho que eu visto o uniforme... Não visto... É... Eu preciso trocar a minha roupa... Isso é interessante... É um toque legal que eles deram... Embora eu seja muito mais fã da minha roupa anterior... Eu... Eu não vou mentir... Eu gostei... De... Dessa mecânica de mudar de uniforme... Pra... Participar de uma batalha de ginásio... É... É legal... Enfim... Vamos lá... Para a missão de ginásio... Essa transição ficou muito boa... Meu Deus do céu... Aham... Ó... Ok... Tem um monte de hulo ali... O Hop definitivamente adorou esse ginásio... Ué... Que que eu faço aqui? Ei mano... A missão dada ao desafio de ginásio de Turnfield... É para você perseguir esses hulos! Ah... Aquele placar ali vai mostrar quantos você levou até o final! Ah... Ah... Falando nisso... Você pode me chamar de Demo? Eu sirvo como um... Um... Instrutor aqui... O meu trabalho é reportar sobre os restores de batalhas... No... Headquarters... No... Quartel General... Tá legal dentro... Valeu... Ah... Como que funciona... Oh... Ok... Eu acho que já entendi... Que legal cara... Eu preciso alinhar eles... E levar eles até ali... No final... Huh... Eu gostei disso... Que maneiro... E eu completo 20... E eu posso passar? Ah... Que irado... Ok... Isso é legal... Será que todas as missões vão ser... Ah... Tem um Yamper ali... Será que todas as missões vão ser assim? Tipo... Tem um minigame antes... Ah não... Tem uma batalha... Sério? Eu não vou poder evitar a batalha... Vou... Ah... Ok... Não tem jeito... É... Ai... Droga... Você e sua visão... Além do alcance mano... É porque tu usa óculos... Não é? Se é um óculos... É um óculos não... Sua cara... Que saco... Ok... Por que que eu to reclamando? Eu vou ganhar experiência de graça aqui... Eu vou poder botar o Scorbunny pra treinar também... Porque... Ele tá louco pra... Pra mandar um Yamper em algumas plantinhas... Então... Manda ver o Scorbunny... Ah... Ele não deu hit que eu podia jurar que ele fosse dar com o Charcoal... Mas tudo bem... Pelo menos... Próximo turno ele já ganha... E esse cara só tem um Pokémon então... Será que ele já deve ser o suficiente? Isso é um total desrespeito... Eu sei... Eu sinto muito diga Pokémon... Mas... É... Apenas treine melhor seus treinadores... Eu acho... Ou seus desafios... Eu não sei... Ah... Ele não tá nem um pouco abalado pra se perder... Ele não tá nem é isso... Vocês deviam parar de pagar esse cara... Ah... Ai meu Deus... O Rook D... Eu quero muito evoluir ele... Você sim eu quero evoluir... Porque você vira aquele... Pássaro enorme lá... Eu já descobri que é o Taxi... Mano que irado... Aquele pássaro enorme que é o Taxi aqui do jogo... É o Rook D... Aquele... Falcão... Todo preto... Que parece que tem uma armadura... Muito irado cara... Quero muito ter esse Pokémon... É gigante... E seria muito legal... Se tivesse uma mecânica igual... Em Pokémon... Let's Go... Que você pudesse... Voar em cima dos Pokémon... Sei lá... Eu... Eu acharia legal... Poder voar em cima dos Pokémon... Tipo Charizard... E tudo mais... Oi... Ai meu Deus... O Jumper... Assusta eles... Aqui... Acho que isso faz sentido... Eu vou batalhar com ele... Porque... Eu quero... Aumentar a experiência dos meus Pokémon... E eu também quero muito testar o Rook D... Antes de ir para o ginásio de verdade... Porque... Seria trollagem demais... Pegar um Rook D... Ai meu Deus... Que fofo... Ok... Não mais o Rook D... É... Cor... Corv Squire... É sério... Eu não entendo porque que eles mudam o nome do Pokémon... Quando ele evolui... Fica muito mais difícil... Block... Deve dar um bom dano... Nossa senhora... Ok... Deu um ótimo dano... Eu acho que eu posso enfrentar o ginásio inteiro... Só que o meu... Corv Squire... Ah... Eu sei lá... Ele vai mandar outro Pokémon... Eu não tinha visto qual era... Oddish... Ah... Eu acho que eu também derroto ele com o Hitch usando o Pluck... Não... Na real eu estou nível 18... Eu acho que não... Mas eu vou dar um bom dano... É... Isso era a certeza... Vamos usar o Growth... Tudo bem... Não vai dar em nada... A gente vai conseguir derrotar ele no próximo turno... Vamos lá... Corv Squire... Eu tenho que decorar o seu nome cara... Então eu vou falar mil vezes até aprender... Porque... Ai... Que susto... Achei que eu não fosse derrotar ele... Ok... Agora acabaram seus Pokémon né... É... Eu espero... Sim... De novo... Ele não está nem um pouco abalado... É o mesmo garotinho de antes... É sério... Vocês podiam parar de pagar ele... Porque... Eu seria um desafiante de ginásio melhor... Fala sério... Enfim... Vamos levar esses Ulus aí pro final... E eu acho que o desafio não acaba... Meu Deus... Tem mais coisa ali embaixo... Eu achava que 3 era o charme desses tipos de jogos... Mas eu acho que não nesse caso... Ah... O pessoal vai ter que me fazer... Correr atrás de mais ovelhas... Que não tem problema... Eu estou me divertindo muito nisso... Ah... Wait... WTF... Ai meu Deus... Não... Ai caramba... Jumper... Não... Deixa eu passar com elas cara... Ok... Calma... Calma... Dá um tempo pra elas... Ele está indo atrás agora... Ele vai pegar aquelas ali no meio do caminho... Ok... Você está falando sério... Que por uma eu não consegui... Ai meu Deus... Ok... Calma... Calma... Por que ele parou no meio do caminho velho? Está tudo disperso... Ai caramba... Não... Pera aí... Vai... Ai caramba... Ok... Vamos dar uma volta... Que saco cara... E ainda tem uma batalha bem ali... Que eu queria dizer não... Mas eu quero pegar a experiência... Então... Oi... É... Pelo menos você não é igual... Os outros carinhas... Uma cópia deles usando óculos... Você tem mais personalidade... Eu acho... Tá legal... Vamos lá... Eu acho que... Eu consigo dar hit kill nelas... De novo... Porque esse Pokémon é minúsculo... E o meu... Amigo não... Olha só pra isso... Eu vendo o tamanho... Do Pokémon... Pra comparar... E ver... Quando eu vou dar hit kill ou não neles... Mas faz sentido... Se você parar pra pensar... Não Deus... Não faz o menor sentido... Scorebunipo... Você vai querer upar ele agora... Eu acho que não... Meu amigo... Mas... Outra Odish... Eu acho que dessa vez... Eu estou com um bom pressentimento aqui... Que a gente vai conseguir dar um... Hit kill nesse Odish... Plunk... Mostra pra ele... Ah... Ah... Fala sério... Muito pouco... Pós um powder... Ok... Desviamos... E agora... Foi praticamente como se eu tivesse derrotado ele em um turno só... Para... Ele nem tomou dano... Então... Estamos de ótima situação aqui... Corv Squire... Espero que seja assim que pronuncie o seu nome... Depois de todos esses shots incríveis de câmera... Na hora de mostrarmos pra ela... Do que nós somos feitos... Cara... Que shots maneiro... Eu... Eu... Eu deveria estar simplesmente atacando... Mas eu estou super entretido com... O... A... A câmera mudando de ângulo... Acho isso muito maneiro... E poucas pessoas dão atenção... Eu não sei como são os outros Let's Plays... Eu sei que tem muita gente no meu canal acompanhando outros Let's Plays também... De Pokémon... E eu não sei... O que que vocês priorizam nesse tipo de... De jogo... É... Ou de vídeo... Se é um cara que joga muito bem... Se for eu estou ferrado... Mas... Eu sei lá... Eu gosto muito do visual do jogo... Então... Eu quero aproveitar o máximo possível... Mostrar esses shots irados da câmera e tudo mais... Mostrar os core bunny sem evoluir... Porque ele é muito mais bonito assim... Eu sei... É toda uma estratégia que eu estou fazendo... Para manter mais gente no vídeo... Embora essa série não esteja dando nada certo... Eu podia jurar que... Também é parte culpa minha né... Que eu... Fiquei mal... Eu não consegui dar para segmentar ela... A tempo... Então... Fiquei super atrasado... Que é uma pena... Mas... Paciência... Teus... Paciência... Eu não sei o que vai ser no futuro dela... Ela está prejudicando muito o meu canal... Então... Se você está aqui... E está gostando da série... Por favor... Apoie ela... Divulgando com algum amigo seu... Eu preciso muito... Melhorar o feedback disso aqui... Se eu quiser continuar com o Pokémon Sword and Shield... É... É horrível como o YouTube te penaliza por isso... Mas enfim... Chega de sentimentos ruins... Nós terminamos a missão do ginásio... E agora... Eu acho que nós vamos enfrentar... O Milo... Olha isso cara... Que irado... Está todo mundo ali... No estádio torcendo por nós... São vocês... São vocês isso daí... Vocês estão... Teus... 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 Ou não... Vocês só estão rindo da minha cara... O meu ginásio é o primeiro que as pessoas enfrentam... Então... Tenho muitos desafiantes aqui... É por isso que eu tento deixar a missão bem desafiante... Mas... Eu acho que isso não te impediu de completá-la... É... Bom trabalho... Eu tentei fazer uma voz fofa para ele... Eu não sei... Você parece conhecer muito dos seus pokémons... Essa será uma batalha e tanto... E eu terei que usar o meu pokémon Dynamax... Se eu quiser vencer... Ok... Então teremos uma batalha Dynamax aqui... Não é? Era por isso que eu estava esperando... Milo... O líder de ginásio do tipo Grama... Está na hora de lutarmos contra ele... Ele vai começar com Gossip... Flea War... É um pokémon novo dessa geração... Eu vou com o Corse Require... Eu já tenho meu amuleto... Aliás... Meu bracelete de Dynamax pronto para ser usado... Eu não quero usar ele até... O Milo se quer usar o primeiro pokémon Dynamax dele... E eu vou chutar que ele vai usar o segundo pokémon... Ele tem dois pokémons apenas... Não vai ser uma batalha muito difícil... Mas eu quero apostar que ele vai usar... Ai drogas... Não deu nada de dano... Eu quero apostar que ele vai usar o Dynamax no segundo pokémon... Assim... Eu não perco turno nenhum... É meio que um Mind Game se... Eu não sei quando ele vai usar o Dynamax... Porque se ele tiver usado o Dynamax antes de mim... Ele vai ter um turno extra... Aliás... Não extra... Mas ele vai ter um turno a mais de vantagem... Então... Eu tenho que ter isso em mente... Se eu conseguir derrotar ele aqui... Eu já vou usar o Dynamax no meu próximo pokémon... Que eu vou ter certeza... Eu acho que eu vou conseguir... Se ele não usar o Dynamax aqui... Ok... Consegui... Power Tip deve dar um fim nele... Não... Ok... Eu... Joguei errado... Eu achava que eu poderia dar bastante dano... Eu só queria testar um pouco das outras habilidades... E não acabar com essa batalha muito rápido... Mas... Agora sim... Vamos dar um fim nele... Ok... Sem brincadeiras aqui... Já era... Ele vai ter que usar o Dynamax no próximo pokémon... Se tudo estiver... De acordo com os meus cálculos... E vai ser aí que nós vamos ter que usar o nosso também... Para a gente não sair na desvantagem... Quaresquire ou pôr o Eevee também... Eu nem sei se eu quero o Eevee... Mas... Ele vai trazer outro pokémon novo... Eu nem sei que o pokémon é esse... Mas eu acho que é hora de usarmos o Scorbunny... Com o seu Dynamax também... Então vem pra cá... Quaresquire... E vá... Scorbunny... É hora de você brilhar aqui nessa batalha... Oh... calma lá... Não vamos acabar isso tão rápido... Somos mais duros do que ervas... Ervas... Duras? Não... Ele quer dizer... Durões... Enfim... Esse é o momento... Ele trouxe o seu Elder Goss aqui... E eu acho que ele vai usar o Dynamax... Essa vai ser uma aposta... Porque se ele não usar... Então talvez eu tenha um nível de desvantagem... Se eu não conseguir derrotar ele enquanto eu estiver no Dynamax... Mas se ele usar o Dynamax agora... Então teremos nós dois três turnos de igualdade na versão Dynamax... Então vamos lá... Scorbunny... É hora de você virar um Super Scorbunny... Ou melhor... O Scorbunny Dynamax... Por favor... Milo... Por favor... Usa o seu Dynamax... Isso tem que ficar mais interessante... Vamos... Eu confio em você... Por favor... É isso... Vamos... É hora do Dynamax... Aí sim... Milo... É disso que eu tava falando... Olha só pra isso... Caramba... Agora sim... Estou ficando melhores... É o meu Scorbunny... Usando Max Flare... No Elder Gods... No Milo... Quanto isso vai dar? Um quarto do HP dele... Ou melhor... Eu acho que foi um terço do HP dele... Eu não prestei muita atenção... O que que tá acontecendo aqui? O que? O campo mudou... Isso me deixou em choque... É hora do meu movimento Dynamax... Ele quis dizer que ele ficou em choque... Eu não prestei atenção... Max Growth... Cuidado Scorbunny... Oh... Droga... Oh... Que isso... Deu quase o mesmo dano que o meu Max Flare deu... Eu acho que eu não tenho escolha... Eu vou ter que usar o Max Flare de novo... O que que ele fez com o campo agora cara? Pera... Ele tá me curando... What? Ah... Ele tá curando nós dois... Ok... Eu agradeço... Acho que isso não fez muito sentido... Vou usar mais uma vez o Max Flare... Você tem que dar um bom dano... Olha só pra essa animação cara... Holy shit... É isso... No próximo turno não é o fim dele... Eu só tenho mais um turno de Dynamax eu acho... Então... Eu tenho que aproveitar esse máximo possível... Outro Max Growth... Holy shit... Scorbunny... Ok... Isso deu mais dano do que eu esperava... Ah... Nós nos curamos de novo mas... Será que esse foi o último turno? Não... Ainda tem mais um turno... Vamos dar o Max Knockout agora... Isso deve ser o fim dele... Manda ver Scorbunny... Por favor... What the fuck... Pera... Esse não... Ah não... Esse é péssimo... Esse não derrotou ele... Ele vai usar o Max Overgrowth de novo... Essa não... Por favor... Aguenta firme... Ah... Holy shit... Onde HP... Ok... Tá legal... Eu tenho que te agradecer muito pelo... Meu HP sendo restaurado... Meu... Holy shit... Cara... E agora nós voltamos pra versão normal... Vai ser assim que isso vai acabar... Cara... Eu teria um jeito melhor de acabar essa luta... Eu... Eu não vou brincar com isso daqui... Eu vou ter que usar o Max Flare... Aliás... O Amber... Sem chance pra dar pra ele... Vamos acabar com isso... Scorbunny... Uh... Um belo desafio... Milo... Eu tenho que desistir... Eu queria brincar ali... Usando o Max Punch e tal... Pra ver a animação... Que foi incrível e tal... Mas eu acabei correndo muito risco... Eu não precisava ter posto ele em perigo... Heads Bust agora pro meu... Chilton... Ou Chilton... Ah... Eu vou colocar no lugar do... Do Tackle... Quem usa Tackle hoje em dia... Não é? Cara... Uh... Pessoal... Nós conseguimos... Derrotar... Ai meu Deus... Sério... Outra habilidade... Não... Esse dane... Isso tá acabando com o meu mood... Deixa logo aparecer a animação de eu derrotando ele... Aí sim... Derrotamos o Milo... Um cenário todo em grama ainda... Por causa do Max Growth... Cara que irado... Ah... Adorei isso... Esse deve ter sido uma batalha muito incrível para você... Como prova de que você derrotou um líder de ginásio... No desafio de ginásio... Deixe-me presentear você... Com a minha própria insígnia... Hell yeah... Primeira insígnia das oito... Temos um longo caminho pela frente mas... Agora podemos capturar o Pokémon nível 25... Nice... Ok... Você vai ter que ter todas as oito insígnias se quiser completar o desafio de ginásio... E o único jeito de ter elas é derrotando os líderes... Certo... Milo... Valeu... Nós derrotamos ele... Finalmente... Oficial agora... Desafio antigo... Meus sinceros parabéns por derrotar o líder de ginásio... Milo... Por favor... Aceite esse TM como comemoração... Magical Lift... Legal... Eu provavelmente vou me esquecer dele mas... Obrigado... O ataque nunca erra... É... Talvez eu coloque... Eu não sei... Eu tenho muita dificuldade de lembrar de botar TM mas... Um ou outro... Uniform Grass... Que legal... Ei... Eu não estava lá dentro... Um conselho para você é... O desafio de ginásio tem uma ordem específica que você deve seguir... Então significa que a sua próxima parada será em Holbury... Para encontrar a Nessa... Holbury fica logo depois da rota 5... Ou... Já que você tem o... A insígna de grama... Você pode ir direto para a Wild Area... É mais fácil de capturar pokémons de nível alto agora que você tem essa insígna... Eu espero que você consiga ganhados muito fortes... Tá legal... Valeu Milo... Muito obrigado mesmo... Cara... Você é muito fofo... Você me lembra um pouco o... O... Lemínio do... Moku no Hiro... Eu não sei porque... Você é forte e fofo... Enfim... Ah... Eu tenho aqui agora o Grass Sipe? Você já não tinha aqui antes? Não... Ué... Ué... Não é aqui... Será que é na loja de roupa? Meu Deus do céu... Sai da loja... Será que é na loja de roupa? Eu não sei... Enfim... Derrotamos o líder de ginásio... Isso não poderia ser mais... Legal... Eu gostei muito dessa batalha cara... Seriamente... Mas enfim... Vamos agora até o próximo ginásio... Um ginásio tipo água para enfrentar nessa... Eu vou poder finalmente sair dessa cidade... Graças a Deus... Tchau...